Boa tarde, gente. Eu me chamo Clayson, eu sou formado aqui na FD. Eu me formei não tem nem um ano, então sou recém-formado e eu já ingressei no mestrado como aluna especial, sendo orientado pela professora Francine. E o meu projeto de pesquisa, ele é denominado Estilos de Liderança de Treinadores Profissionais de Modalidades Coletivas Masculinas. Ele tem um nome longo e ele gira todo em torno, como o próprio título já diz, da liderança. E nesse sentido, o projeto se propõe a trabalhar a liderança dentro da figura do treinador. Que ele, dentro de um time, é aquela figura que gerencia esse elenco e é responsável por tentar equalizar todas as demandas que aparecem dentro daquele contexto. Então, dessa forma, a gente tenta entender esse papel do treinador como gerenciador do elenco de todas essas demandas. E a gente tem que entender que essas demandas, elas não se prendem somente ao aspecto competitivo. Existem demandas externas, existem demandas familiares, existem demandas midiáticas. E tudo isso pensando não somente no alto rendimento, mas também em outras modalidades. E isso tudo gira em torno da figura do técnico. Que ele vai ter, a partir desse feedback recebido pelo atleta, saber escalar aquele time, saber equalizar aquilo da melhor forma para poder desempenhar, para poder obter o melhor desempenho dessa equipe. Nesse sentido, o público-alvo do meu estudo, ele foi bem específico. Como é que vocês podem perceber? Que ele foi nas modalidades coletivas masculinas. Isso por quê? Porque todas as pesquisas na literatura que a gente tende a encontrar, que estudam acerca dos comportamentos de liderança, elas têm um público-alvo muito genérico e muito amplo. Então, são pesquisas que tendem a trabalhar em modalidades individuais, em modalidades coletivas, com variação de gênero, e com toda espécie de variação que gera dados finais confusos, de certa forma. Ou seja, as inferências estatísticas que esses estudos se propõem a fazer, elas são enviesadas a partir do momento que você não tem um recorte estatístico muito preciso. Dessa forma, para mitigar esses efeitos, o meu estudo se concentrou justamente nas modalidades coletivas masculinas. E dentro desse recorte, o público-alvo, como a própria imagem sugere, foram três especificamente. São atletas juvenis, atletas da categoria adulta e atletas da categoria máster. E por que a gente quis dar esse recorte específico? Porque voltando aqui a essa questão da liderança, a literatura tende a dizer que quando o desempenho preferido por certos atletas coincide com o comportamento adotado pelo treinador, há um maior índice de satisfação esportiva. E aqui a gente entende satisfação não somente do ponto de vista do desempenho, mas do ponto de vista do atleta gostar de estar naquele ambiente, do atleta gostar de ser gerenciado por aquele treinador. E isso dentro de uma forma que evita uma rusga interpessoal entre atleta e treinador, tanto quanto o elenco. Então, muitas das vezes, ainda que o time, a equipe não esteja bem, o contexto interno pode ser bom à medida que há um gerenciamento adequado desses comportamentos dos atletas. Dessa forma, o público-alvo, como eu já disse, corresponde a três categorias. Atletas mais jovens, atletas de categorias adultas e atletas de categorias mais velhas. E a metodologia do estudo consiste da seguinte forma. Esses atletas, eles vão ser entrevistados por um questionário do tipo Likert. Alguém conhece esse tipo de questionário? É um questionário aberto, em que há umas oito perguntas, e cada pergunta é respondida da seguinte forma. Nunca, de vez em quando, sempre. E, dessa forma, o questionário permite abranger tipos de comportamento desse treinador aos olhos do atleta e aos olhos do próprio treinador em relação a si mesmo. Dessa forma, a gente permite montar um perfil desse treinador para saber se o comportamento dele tem um viés mais autoritário ou um viés mais democrático. Justamente porque, à medida que a gente faz essa entrevista, e uma entrevista bilateral, tanto dos atletas, tanto dos treinadores, a gente permite, com esse estudo, perceber também se há uma correspondência em relação à percepção do próprio técnico com a percepção dos atletas. Porque, retornando ao início, a gente percebeu que essa correspondência está correlacionada a maiores índices de satisfação esportiva. Dessa forma, o que a gente espera desse estudo? A literatura tende a mostrar, ainda que o recorte seja muito genérico, que atletas mais jovens têm preferências a comportamentos mais democráticos. Comportamentos de treinadores que tenham maior feedback, maior suporte em relação às tarefas. E, dessa forma, nesse estudo, nós acreditamos que esses resultados vão corresponder com os achados da literatura. A lacuna que tem, especificamente, em relação aos atletas másteres, porque é um grupo de pesquisa que é muito pouco estudado. Quando essa questão dos estilos de liderança é estudada, ela se restringe muito a atletas de categorias adultas, os atletas de categorias juvenis, mais os atletas másteres, esse estudo entraria preenchendo, de certa forma, essa lacuna. E a gente pode fazer algumas inferências estatísticas com base nessas possíveis correspondências. Lógico, a gente está partindo do princípio de que ela vai existir, porque existem achados na literatura que vão nesse sentido. E, dentro dessa perspectiva, a partir do momento que esse estudo, sendo feito, chegando à conclusão de que atletas mais jovens têm a preferência por comportamentos mais democráticos de liderança, a inferência que a gente pode fazer, de caráter mais subjetivo, nem estatístico, é que esses atletas têm essa preferência de comportamento justamente por estarem em processo de formação e por se colocarem numa situação em que aquele treinador tem mais a oferecer a ele do ponto de vista de conhecimento. Então, ele, por estar no processo de formação, ele vai estar mais receptivo a esses feedbacks do treinador. E os atletas mais velhos, das categorias másteres, da categoria adulta, eles vão ter preferências por comportamentos mais autoritários, à medida que eles já se sentem mais vividos naquilo e eles têm uma certa confiança no treinador e vão preferir ordens diretas do treinador, ao invés de algo mais nutritivo, assim, esportivamente. Enfim, essa apresentação. Muito obrigada.